Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um AgroJornal e o queijo entrou de vez, viu, na rota turística e gastronômica do estado de São Paulo. Seguindo o caminho do queijo paulista, é possível conhecer fazendas que se dedicam à produção artesanal. E nós embarcamos nessa viagem deliciosa para conhecer, inclusive, queijos premiados internacionalmente. A falta de uma receita tradicional abriu espaço para a criatividade dos queijeiros paulistas. Diversidade láctea em texturas, formatos, intensidade de sabores. A Carol da Bela Fazenda, ela faz esse queijo aqui, chama-se Noeiro. E ele é envolto por um tecido que ajuda na maturação do queijo. Esse queijo aqui é o piá, lá do pé do morro que a gente faz. E ele tem a casca lavada, por isso que ele tem esse tom alaranjado, que dá um sabor bem característico para o queijo. A gente tem um queijo fresco da Leiteria Santa Paula, que ele tem um raminho de hortelã. E enquanto esse raminho está fresco, quer dizer que o queijo está fresco também está bom para comer. Tem queijo lavado na beterraba, com cinzas, com mofos diferentes. Então tem bastante coisa legal. Esses são apenas alguns dos mais de 100 tipos de queijos produzidos pelas fazendas, que fazem parte do caminho do queijo artesanal paulista. Um projeto que valoriza a produção artesanal, incentiva a geração de renda e também o turismo. Esses 10 integrantes do grupo estão de porteiras abertas para receber as pessoas, receber os turistas. E a pessoa está acostumada a vir em uma loja comprar o queijo. E é legal você ir visitar o produtor, conhecer onde é feito, como que ele é feito, conversar com o produtor. E esse é um forte apelo do grupo, né? Então o caminho do queijo artesanal paulista, ele foi criado para isso, né? Para fomentar o turismo e mostrar tudo o que o produtor artesanal do queijo pode oferecer. Então aceitamos a dica e vamos conhecer um dos produtores do caminho do queijo artesanal paulista. Para isso saímos de São Paulo, rumo à cidade de Amparo, na Serra da Mantiqueira. Chegamos à fazenda Atalaia. Construída em 1860 durante anos, a principal atividade aqui foi a produção de café. Hoje o casal Paulo e Rosana escrevem uma nova história da Atalaia. Eles e os queijos. Nós tivemos dificuldades com o café, com o preço do café, uma região montanhosa onde a gente não consegue mecanizar. Isso nos obrigou a parar, não foi nenhuma opção. Paramos com o café porque não tínhamos condições de tocar. E o queijo foi a nossa salvação para nós mantermos o sonho de morar aqui na fazenda e viver em Atalaia. Então eu migrei para o queijo e fui tentar aprender a fazer o que ela já estava fazendo. Fonte de renda e geração de emprego. São 30 funcionários que ajudam na produção e no trato das 250 vacas holandesas preto e branco. Raça famosa por produzir leite de qualidade e em quantidade. Seja em época das águas ou na seca, a rotina é a mesma. Para garantir o padrão dos queijos Atalaia, o rebanho recebe alimentação balanceada o ano todo. A gente tem que passar uma alimentação constante, não pode variar muito a alimentação todos os dias para elas manterem a produção. E além disso, essa alimentação que vai definir a quantidade de gordura, a quantidade de proteína e todas as características do leite que a gente vai processar depois do laticínio. Então esses são os nossos diferenciais. A gente só usa o leite que a gente produz e o que a gente vai fazer, né? Para a gente manter a qualidade da matéria-prima. Uma rotina puxada, sem folgas. A ordem é feita três vezes por dia, inclusive de madrugada. As 125 fêmeas em lactação produzem diariamente 3.500 litros de leite. Que sai da ordenha, direto para o laticínio. Na pequena indústria, o leite é pasteurizado e também desnatado. É assim, com diferentes teores de sólidos, de gordura, que é possível produzir 20 tipos diferentes de queijos. Esse corte e essa força nos braços são, para fazer o tulha, o queijo mais famoso daqui. O tulha foi o primeiro queijo brasileiro a receber medalha de ouro em um dos mais importantes e antigos festivais, o Old Cheese Awards. Para ficar com essa massa quebradiça, de sabor intenso, a peça é maturada na tulha, ao lado de dezenas, centenas de queijos. Tulha é o nome dado à área onde antigamente armazenavam os sacos de café. Tem pé direito bem alto, é arejado. Sobre as prateleiras de madeira maciça, as peças maturam, envelhecem como no passado. No caso do queijo tulha, a maturação é feita por 6, 12 e até 18 meses. Quanto mais tempo, mais intensidade de sabor. A gente viu que a nossa atalaia precisava ter alguma coisa com uma identidade nossa, e não ficar fazendo um queijo que o Brasil já esperava que existia. Então essa busca pela identidade, que mistura com uma busca pela sobrevivência, porque fazendo coisas muito parecidas, a gente não ia ter uma vida longa com o queijo, a gente foi atrás de tentar fazer esse produto vivo com a identidade da atalaia. A notícia da premiação internacional Correu Mundo fez fama da atalaia. O queijo sempre é o mineiro, a gente nunca acha que em São Paulo vai ter uma variedade boa, de um queijo bem saboroso, de uma qualidade ótima, que a gente encontra aqui na atalaia. Hoje a fazenda fica de portas abertas de domingo a domingo, para receber turistas, compradores e atender os pedidos de empórios, supermercados e também de chefes famosos. E é um reconhecimento que não é nosso, nosso do casal, nem nosso da atalaia, é um reconhecimento de toda a equipe, da gente junto e do Brasil, né? Porque é muito gostoso isso, não somos nós, não é uma coisa nossa, é de todo mundo. E para saber mais sobre o roteiro turístico, conhecer as fazendas participantes e ter informações sobre os queijos que cada uma produz, acesse Caminho do Queijo paulista.com E acesse também o Agro Jornal no YouTube, siga, comente, converse com a gente por lá. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana e a gente se encontra com certeza na semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto